Se há uma coisa que os que se dizem liberais no Brasil entendem pouco, é de liberalismo. É claro que não estou falando dos professores, estou falando aqui dos curiosos. Bolsonaro é um curioso, mas é um curioso que não quer resolver a sua curiosidade. Ele é um curioso que fica sempre curioso, mas não estuda. E os bolsonaristas seguem muito esse tipo de atitude. Não estou dizendo de maneira nenhuma para vocês que os petistas também não empacam. Ah, empacam. Aliás, se tem uma coisa que faz uma pessoa empacar é a militância política, o doutrinarismo. Mas voltando à questão dos liberais, eu tenho notado que muitas pessoas que se dizem liberais, ou que aprovam projetos liberais, ou que estão aí juntos com o neoliberalismo do Paulo Guedes via Bolsonaro, absolutamente não têm a menor ideia do que estão defendendo, o que estão falando. Quer dizer, o liberalismo tem três grandes fases, pelo menos três grandes frases aí, de um modo grosseiro. Você pode pegar aí um liberalismo inicial, com o John Locke, depois com o Adam Smith. Você tem depois, aí no século XX, um neoliberalismo, que não é esse neoliberalismo que está vigente agora. É um neoliberalismo que se aproxima da social-democracia, que está afeito a uma melhor relação entre capital e trabalho, que está predisposto a aceitar o sindicalismo e ter uma certa repartição de lucros. E esse neoliberalismo está ligado ao movimento do New Deal, um movimento nos Estados Unidos que faz com que o governo se proponha a mediar a relação capital e trabalho para poder sair da crise de 1929. Passada essa fase, no pós-guerra, esse liberalismo do New Deal fica vigente, ele dá força para o Partido Democrata e, em seguida, é que nós temos o neoliberalismo na formulação que ele tem hoje, que é a ideia de Estado mínimo. O primeiro liberalismo não tinha ideia de Estado mínimo. Por quê? Porque ele estava em um período nascente onde a confecção do Estado nacional ainda estava sendo feita por alguns países. E o neoliberalismo atual tem a ver com o Estado mínimo no sentido de que ele surge a partir de uma crise da social-democracia no mundo todo. Que é o quê? É uma crise de impostos. A social-democracia e o New Deal, o neoliberalismo velho implicam numa arrecadação para fazer uma certa de benfeitorias públicas para toda a sociedade. Mas essa arrecadação, esses impostos, começam a ficar muito pesados, não só para os empresários, mas para todos, no mundo europeu e nos Estados Unidos. E os benefícios nem sempre aparecem como alguma coisa que satisfaz todo mundo. Porque algumas pessoas dizem, ora, bolas, teve benefício para a escola pública, mas eu não uso a escola pública. Teve benefício para tais e tais ruas asfaltadas, mas eu não uso aquelas ruas. Teve benefício em relação àquele museu. Mas eu não vou naquele museu. Teve benefício no sentido do subsídio ao trigo. Mas eu não como pizza. E assim uma série de pessoas começou a desconfiar que talvez a socialização implica deste modelo do New Deal e da social democracia estavam carregando demais o seu bolso. Então teve uma reação conservadora em relação à social democracia, em relação, inclusive, ao fato de que os gastos do Estado começaram a aumentar muito. Então, em reação a isso, tem um movimento neoliberal. Esse movimento neoliberal é encabeçado por alguns governos. Como o New Deal foi encabeçado pelo Roosevelt, esse movimento neoliberal é encabeçado nos Estados Unidos pelo Reagan e na Europa pela Margaret Thatcher. E os seus grandes teóricos, se lá no New Deal os grandes teóricos eram do ponto de vista filosófico o John Dewey e do ponto de vista econômico, de certo modo, o Keynes, agora os grandes teóricos do neoliberalismo, desse novo neoliberalismo, são os economistas como o Hayek e no plano filosófico um Robert Nozick. Pois bem, o que tem que ser entendido disso tudo é que em todos esses movimentos há dois patamares. Um é o de política e de projetos políticos que tentam se implementar. E outra é a discussão teórica, já num plano filosófico, que não pode ser implementada porque é uma discussão filosófica em geral utópica. Então, é nítido isso, quando a gente vê o Locke como ele tem uma característica utópica, é nítido isso quando a gente vê o John Dewey falando do New Deal, como ele tem uma característica utópica, e também no neoliberalismo. Enquanto Margaret Thatcher e Ronald Reagan tentam fazer o Estado mínimo do ponto de vista político, você vê que não é isso que um Robert Nozick está preocupado, ele está preocupado com a questão filosófica, ele está preocupado em dizer para lá no passado o John Dewey e para o presente o John Rawls, ele está querendo dizer contra essas pessoas que a ideia de uma sociedade liberal ou social-democrata que aspire à felicidade não é uma boa ideia. Por quê? Porque o ser humano não aspira à felicidade realmente. E ele propõe, para contrapor a essas pessoas que acreditam que o ser humano aspiram à felicidade, a chamada máquina de Nozick. O que é a máquina de Nozick? A máquina de Nozick é uma experiência imaginária onde você entraria numa máquina que levaria você para um mundo onde você não teria nem dor, nem desprazer, nem contrariedades. E só que tem um detalhe, você não poderia mais voltar para esse mundo onde você tem dor, desprazer e contrariedades. E aí ele perguntaria quem entraria nesse mundo? E nós podemos pensar muito bem que qualquer um de nós só entraria nesse mundo se pudesse de vez em quando voltar para esse mundo aqui, sofrer um pouquinho e depois ir para aquele. Ou seja, nós não aspiramos a uma felicidade plena porque uma felicidade plena faria com que a gente perdesse a noção do que é uma felicidade. E a gente só goza da felicidade porque nós temos a noção da infelicidade. É uma, digamos assim, que o homem por ser consciente, por ter autoconsciência, ele tem uma limitação na sua felicidade porque ele sempre criva a sua felicidade pela sua autoconsciência, pela sua memória, pela sua inteligência. Então ele está sempre precisando comparar para ver qual é o grau de felicidade que ele tem. Então o Nozick propõe isso para se contrapor àqueles que planejavam uma sociedade perfeita. mas o Nozick não tem nada a ver com o Hayek, por exemplo, que não quer fazer uma imaginação de uma situação de felicidade. O Hayek está querendo simplesmente fazer uma política de reformas para que o Estado mínimo dê condições de vida que ele, Hayek, acredita que sejam melhores do que a social democracia pode dar e melhores do que o New Deal pode dar. É claro que essa onda neoliberal também passou, esses governos também acabaram, esses filósofos também foram contestados, e nós estamos vivendo hoje num mundo onde há um retorno muito grande da social democracia em vários lugares, mas sob o crivo da crítica neoliberal. E não mais uma social democracia que se diz a verdade, a verdade e a vida, mas uma social democracia que já passou por crises, experimentou um neoliberalismo, principalmente na Rússia pós-União Soviética, sofreu os reveses disso e agora nós temos aí um meio termo, uma certa acomodação e ao mesmo tempo o nascimento de bolhas de críticas anticapitalistas, que não são socialistas, são só anticapitalistas, como o movimento do Occupy, como o movimento de identidade, os movimentos de identidade que apoiaram o Obama. então você tem aí um mundo onde a discussão econômica está indo por um certo marasmo, ao mesmo tempo que a discussão cultural e das minorias está avançando. Pois bem, esse é o quadro geral que nós vivemos, mas nesse quadro geral a democracia liberal é completamente hegemônica, ela se tornou, digamos assim, a vida correta. todo mundo discute quase como se ser honesto e viver corretamente é viver no Ocidente sobre a democracia liberal. Se você não é um liberal democrata, você é acusado de extremismo e extremismo já virou, já ganhou uma conotação de estar fora do percurso natural do ser humano. Então nós estamos vivendo esta fase que é uma fase de certo modo de completa hegemonia do capitalismo, da sociedade de consumo, da sociedade de mercado e da democracia liberal como um ponto de chegada e ponto de partida. Independentemente se a democracia liberal está sob crivo de mais poder econômico ou menos poder econômico dependendo do país. Se a democracia liberal cede a populistas e autoritários dependendo do país. Mas esse é o quadro geral e nós estamos aí, portanto, numa terceira fase do mundo liberal se computarmos o Ocidente e se computarmos a influência que o Ocidente tem decisiva no Oriente. Bem, gente, é isso. É isso que os bolsonaristas não sabem e que os petistas de certo modo também não sabem porque a gente vê muito petista usando o termo neoliberal como xingamento. Do mesmo jeito que você vê muito bolsonarista achando que ainda existe comunismo e xingando as pessoas da esquerda de comunistas. Esses dois setores estão completamente fora do mundo. eles não leem nem jornal, não conseguem se integrar nas notícias e estão boiando aí na mentalidade que gira em torno de um Sader do PT a um Mourão do PSL. Pessoas que pararam no tempo. Tchau. Tchau.